Já faz um tempo que eu não penso em nós Já faz um tempo que você se foi Já faz um tempo que minha vida anda bagunçada Estrela apagada, difícil de acreditar Difícil de acreditar Era novembro, a chuva fria que passou Em meio a tanto caos, menos ódio, mais amor E nesse dia frio sua mão me segurou Pedindo pra ficar o meu coração chorou Eu não sabia no que acreditar Ela sendo forte, eu dizendo que vai ficar Pedindo pra ficar calma, ela tinha que respirar Sua mão já tá gelada, eu não sei o que explicar Tudo começou bem de repente Sua vida era bela, vivia mostrando os dentes Felicidade exalava conforme vivia a vida Hoje parece que tá tudo acabado Sua mãe chorando, andando sem rumo algum Outros pensando que era só mais um Ela sofrendo em um estado incomum O aparelho já não mostrava batimento nenhum Ela olhou dentro dos meus olhos E deu seu último suspiro Olhando firme, disse Eu te amo Por favor, vem cá comigo Por favor Yeah Por favor, vem cá comigo Eu olho pro céu à noite Tô tentando te encontrar Eu olho pro céu à noite Eu sei que sempre vai estar Eu sei que sempre vai estar Eu olho pro céu à noite Tô tentando te encontrar Eu olho pro céu à noite Eu sei que sempre vai estar A culpa é das estrelas Por levar você de mim A culpa é das estrelas Ela me deixou assim A culpa é das estrelas Ela me deixou assim A culpa é das estrelas Vou levar você de mim, a culpa é das estrelas